e melhores inscritos estamos aqui a partir para o episódio número 3 ok vamos restaurar o toyota vidro ok terminamos ontem com aquele pré-diagnóstico ok estamos agora no outro dia e vamos agora para desmontar a tampa de válvula e o protetor da Correia Correia não tem corrente da corrente de comando mas sejam todos muito bem-vindos ao moçambicano no YouTube comigo Mauro é um prazer ter-vos desse vídeo novo todos os dias nesse canal 100% nacional para não perder coisas como é já considero subscrever aqui em baixo ativar o sin das notificações temos vídeo novo todos os dias gosta deste tipo de conteúdo gostar de carros like e veda-se cristo numa VPN para ajudar este projeto a seguir mais lá para frente estamos aqui a mexer de uma única vez com três carros vamos mexer Tida iLikes e este carro de uma única vez vamos deixar só o pageiro de lado então isso envolve muitas coisas então é muito importante que vocês coloquem uma VPN e assistam os canais nacionais para dar este impulso que eu leio os comentários e percebo que alguns assuntos estão muito relevantes para vós e tente sempre ir buscar esses mesmos assuntos então vou deixar aqui o carro arrefecer eu liguei o carro só para tirar deste lado deste lado para por neste outro lado então vou agora deixar o carro aqui arrefecer um bocadinho para começarmos a desmontar aquela parte temos aqui o nosso bloco 2SZ ok tem que sair tudo isto aqui é a parte da admissão não coletor por ali TBI por ali tudo tem que sair bobinas e abrimos isto para só depois temos acesso à parte lateral que também vamos abrir para chegarmos ao comando ok vamos já já começar com com estas coisitas mas atenção sabe que mexerem com parte elétrica dos carros desconectem a bateria por favor quem usa um carro igual a este com a chave por presença com esta chave aqui esta esta atenção antena da chave é esta aqui atenção se partirem isto o carro não vai abrir porta não vai fazer mais nada fica no polo negativo ok muita atenção a isto tipo o façou a pergunta o a pergunta tenta o né a pergunta né o оры Tem sol ali, vamos trabalhar aqui, aqui tem sombra. Já temos aqui a tampa de válvula removida, a tampa de válvula é aquela, temos aqui os comandos, este cara é VVTI, temos esses dois comandos que vão regular as válvulas de entrada, temos que acertar o ponto. Praticamente o ciclo da queima será a demissão, do ar por aqui quando acelerarmos o motor, temos eletrojetores e coletores da demissão, que são injeção indireta, então já entra logo o combustível, admite essa mistura pelas válvulas de entrada, a compressão, as velas criam centelha, a explosão, o pistão impura, então depois os gases saem pelo coletor de escape e vão lá para fora, os motores quatro tempos são basicamente assim, eles funcionam desta forma, admitem, comprimem, queimam e expulsam esses gases, então é assim que geram potência, cavalo, vapor, é desta forma que vai funcionar o motor a combustão interna. Correia dentada é esta, então não temos uma correia como esta para fazer o sincronismo do cabeçote e do virabrequim lá embaixo, então acontece por esta corrente, isto dura a vida toda, mas temos que lubrificar o carro da forma certa para não estragar isto, isto dura a vida toda, mas temos que colocar sempre o óleo certo, se não colocamos o óleo certo, aqui temos um tensor que já começa a gerar folga, vamos ver aquele rangido, quer dizer que o tensor já não está bom, as velas entram aqui, as válvulas da dimissão estão aqui, estão aqui os balancinhos aqui em baixo, temos as mesmas coisas do lado de cá da saída do motor, mecânica é uma coisa muito incrível, eu ainda vou me dar tempo para nós conversarmos sobre estas coisas, estes são eletroinjetores estes, um, dois, três, quer dizer que ele tem um eletroinjetor por cilindro, então ele multi pontos, ok, um, dois, três, quatro, 16 válvulas, 2 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 válvulas, 3 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 válvulas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui temos a corrente de comando Temos a polia do virabriguinha ali em baixo O motor gira A força do motor para girar lá Tem que movimentar esses comandos Para abrir e para fechar as válvulas Para atrasar e para adiantar o ponto de ignição Então tudo isso é monitorado aqui em cima Tchau, 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 tchau E aí